Seja muito bem-vindo. Você quer aprender nesse vídeo como já começar a criar de maneira certeira o seu paisagismo, a sua arquitetura paisagista residencial e oferecer esse serviço no seu escritório de arquitetura para aumentar o seu faturamento? Então, eu vou te mostrar como começar já certinho nesse vídeo para você já começar criando. Tudo bem? Eu sou Larissa Andressioli, arquiteta, paisagista e eu ensino arquitetas a aumentar o faturamento aplicando estudos de paisagismo residencial, principalmente um método, método pifitódico para criação, um método racional, criativo, que utiliza de proporção áurea e várias técnicas incríveis de arte aplicadas no paisagismo, tá? Bom, vamos lá. Você pode estar tendo um problema que você não saiba. Às vezes o cliente te odeia e você nem está sabendo. Sabe quando você especifica bloquinho de vegetação no seu projeto? Então, você faz lá um 3D lindo e aí coloca aqueles bloquinhos utilizados que você encontrou no 3D Warehouse ou até na elevação de planta baixa e na planta baixa também especificando algumas espécies, tá? Aqueles bloquinhos que parecem reais. E aí, beleza, show de bola. Você se limitou a não e aí o seu cliente ficou com aquele documento com os bloquinhos, aquela imagem linda, maravilhosa, que eu sei o seu potencial criativo, eu sei, tá bom? E aí, o seu cliente foi num viveiro ou procurou um jardineiro ou foi para um vendedor florista. E aí, ele chegou lá com o seu projeto e aí ele viu um projeto. E aí, ele tem uma planta, tem uma planta lá. E ele fala assim, olha, o meu arquiteto colocou essa aqui. Então, essa aqui que eu vou colocar, eu quero que plante, orça para mim essa planta aqui, quando você vai plantar e quando você vai me entregar isso pronto, plantado, qual é, enfim, qual é a condição de pagamento, tudo prontinho. O que acontece é que, às vezes, tanto nos viveiros quanto nos jardineiros, eles não têm a qualidade de estudo técnico da vegetação. E também acontece de, por exemplo, a arquitetura não suportar ou não estar preparada para receber o desenvolvimento dessa espécie vegetal. Então, o que acontece? O que acontece pode ser que ou a espécie não se desenvolva como tá na imagem da sua apresentação, ou até ela se desenvolva demais. Como no caso, eu tenho algumas plantas muito grandes que nos bloquinhos, ela tá nas fachadas, nas renderizações, elas estão bem pequenininhas. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo meu da minha ignorância com relação aos projetos de elétrica. Nos projetos de elétrica, quando eu entrego projetos de estudos de arquitetura, eu não sei passar condutores de fase neutro, eu não sei, eu não tenho esse conhecimento e nem é o meu intuito um dia ter, pelo menos por enquanto, tá? Pode ser que um dia eu mude de ideia. Mas o paisagismo pra mim tá super, super, super de agradável. Inclusive, eu trabalho desde 2006 só com o paisagismo, né? Depois que eu comecei, eu estudei arquitetura e agora eu sou pós-graduada mesmo em paisagismo. Então, por exemplo, se eu não sei especificar condutores de elétrica, eu me limito a direcionar pontos. Então, eu coloco no projeto onde vai ser a tomada, onde vai ser o interruptor, por questão de posicionamento de imóveis, por questão de fluxos e de usos, certo? Se eu não sei por onde passam os fios, o tamanho dos fios, a cor do fio específico pra terra, neutro e fase, eu simplesmente fico na tomada, no ponto da localização. Então, por exemplo, trazendo essa referência pro paisagismo, o ponto da elétrica é como se fosse a localização do nosso canteiro, do seu canteiro, do canteiro da sua arquitetura, do seu cliente. Então, com relação aspectos de tamanho de canteiro, de fluxo, de ir e vir, vistas agradáveis, camuflagem de vistas desagradáveis, revestimentos externos, cores externas, harmonia de cores com vegetação. Então, isso tudo faz parte do estudo paisagístico. Então, ao colocar bloquinhos de plantas e o cliente está indo comprar, primeiro acontecem alguns problemas que você não está vendo. Você está deixando o dinheiro na mesa, porque você tem um super potencial criativo e é super capaz de entender, inclusive nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como, de maneira prática, como especificar de maneira certa as vegetações e já começar a criar vivências incríveis em paisagismo. Você tem muito potencial, você é incrível, você é capaz de criar. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como. As plantas, elas têm, a gente tem cinco características das plantas utilizadas no paisagismo. A gente quem? A gente universo, a gente mundo. Todos os paisagistas têm como ferramenta de trabalho o entendimento dessas cinco características das espécies vegetais. Forração, herbácea, arbustiva, arbórea e trepadeiras. As forrações, elas crescem até 30 centímetros de altura. Pega um papel, pega uma caneta e anota. Você vai precisar anotar o que eu estou dizendo aqui. As forrações, elas crescem até 30 centímetros de altura. As herbáceas crescem até 1 metro de altura. As arbustivas crescem até 3, 4 metros de altura. Não mais que isso, não mais que isso. As arbóreas têm um potencial de crescimento muito grande. que elas têm árvores e palmeiras, tá? As arbóreas, elas são árvores e palmeiras também. E as trepadeiras? São espécies que ou grudam, ou tutoram, ou se apoiam, tá? Com essas 5 trepadeiras, com essas 5 características de espécies vegetais, você pode identificá-las por porte. Então, vamos lá. Herbáceas, arbustivas, arbóreas e trepadeiras, elas têm... Forrações também, elas têm um limite de altura de cada espécie. Então, por exemplo, tem herbáceas. As herbáceas crescem até 1 metro. Porém, tem espécies de herbáceas que crescem menos. Que crescem 50 centímetros, que crescem 40 centímetros. Arbustivas que crescem 2 metros e não 4. Tem umas que crescem 4. Então, o que acontece algumas vezes, que acaba sendo um problema que você não tá vendo, eu tô te alertando nesse vídeo, é que você pode especificar pra sua fachada uma planta, tá? Essa planta, se você não especificar a altura, ou não se atentar a estudar a altura dessa planta, ela pode crescer demais e se tornar um empecilho para toda a... Tanto estética quanto função da sua fachada. Isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Teve uma... Um dia desses, eu citei uma obra que tinha uma... Como se fosse uma jardineira em cima da platibanda. Então, eu tinha que colocar a vegetação lá. Porque eu atendo também projetos de arquitetura, paisagística, residencial e também projetos de outros arquitetos, onde eu insiro estudos, os meus estudos de paisagismo, né? E eu convido você, se você é arquiteto, você tem que fazer o paisagismo da sua obra. É o dinheiro que tá na mesa, é a sua criação, seu potencial criativo que pode ir além com o paisagismo. Eu digo que o paisagismo é o brinco da princesa. A arquitetura é a princesa e o paisagismo é todo o adorno de beleza da arquitetura. Ela valoriza a arquitetura, mas ela também tem o potencial de totalmente pôr a arquitetura no chão. Então, tinha uma jardineira na platibanda, linda, no 3D tinha plantas caindo assim, maravilhoso a imagem. Só que não tinha a drenagem feita, tá? Então, como que uma planta vai sobreviver lá em cima? Como que o implantador vai subir pra plantar? Como o proprietário vai aguar a planta lá em cima? Então, são detalhes que são estudados durante a concepção da arquitetura. Questões de drenagem, questões de acesso ao canteiro, ao alimento. E o porte e a geometria, o desenvolvimento da vegetação em si. Além dessas cinco características, por exemplo, essa planta lá, ela vai ser uma pendente. Imagina se a gente especifica uma vegetação arbustiva em cima de um veio, como se fosse uma jardineira, em cima da platibanda. Não dá, né? Então, você precisa se atentar a essas cinco características. Forrações, herbáceas, trepadeiras, arbóreas e arbustivas. Tá? Nessas cinco características, cada uma tem o seu porte individual da espécie. Então, a gente tem, nas forrações, a gente tem que crescer menos de 30 centímetros. Nas herbáceas, a gente tem que crescer menos que um metro. Nas arbustivas, a gente tem que crescer menos de 3 metros. Nas arbóreas, menos que quantos metros? Porque elas crescem bastante, elas crescem pouco também. Depende da espécie. E as trepadeiras dependem. Você colocar um pergulado, você colocar uma grade, um alpendre numa janela, um caramanchão com uma namoradeira embaixo, que faça uma trepadeira, faça um movimento ali, fica toda adornada de flores. Super potencial. As plantas da nossa natureza, ela oferece pra gente esse potencial criativo. E ela oferece também flores o ano todo. Se você especificar a planta de maneira correta. Senão, ela não tá nem aí. Ela vai se desenvolver do jeito que dá e se der. Se não der também, o jardim, ele pode nem se desenvolver. E aí, é o seu estudo que tá indo lá. Puxa, o jardim que o meu arquiteto especificou ali, não se desenvolveu. E agora? Qual é? Será que eu vou contratar ele de novo? Essas são as cinco características de espécies vegetais pra você já começar os seus estudos de paisagem no seu escritório de arquitetura. Com essas cinco características, a gente tem também, você tem também, as ambiências. Então, as ambiências dizem com relação à insolação, à luz solar, à falta ou à evidência de luz solar. Plantas de sol pleno, você já ouviu esse termo? Tal planta, sol pleno, pleno sol, sol o dia todo. Elas são plantas que aceitam receber todo dia, o período do dia em dia de sol. Plantas de meia sombra recebem até quatro horas de sol. E plantas de sombra, elas não recebem o raio em si do sol, mas elas recebem a luz. Elas podem ser plantas internas, como o caso aqui, essa aqui é uma dracena. E ela só fica aqui dentro comigo. Por quê? Porque eu já coloquei ela no sol e ela fica chateadinha, ela fica queimadinha, ela não gosta. Então, ela é uma planta de sombra. Então, o paisagismo, na sua arquitetura, ela tem um poder muito de embelezamento, de valorização, valorização imobiliária. Jardins que você quer, o seu cliente quer alugar, uma arquitetura que vai ser utilizada para aluguel, super o paisagismo valoriza, super. E é incrível, tanto para venda quanto para aluguel. Faz o paisagismo, ou a casa é vendida, ou a casa é alugada. Valoriza muito, muito, muito. Então, o que eu disse para você, o que você aprendeu comigo aqui nesse vídeo? As cinco características das espécies vegetais utilizadas no paisagismo, para você aplicar já. As ambiências, pleno sol, sombra e sol pleno. Meia sombra, sol e meia sombra. Ai, gente, eu me perco às vezes. Sombra, meia sombra e sol pleno. E também o porte, o porte. O porte da planta, bom, se você não está inscrito no mailbox ainda, se escreve aqui, dá tempo sim, não tem choro nem vela. Se escreve aqui já. São conteúdos que eu compartilho semanalmente de maneira exclusiva para os assinantes. Então, é um relacionamento que eu tenho por e-mail, onde eu compartilho arquivos de vegetação, arquivos de projeto, estudos específicos. E é só você fazer a sua inscrição aqui embaixo, tá bom? Ficou com alguma dúvida sobre o vídeo? Às vezes eu posso me enrolar aqui nos termos, nas palavras. Eu posso até acusar a astrologia, mas eu não vou acusar porque ela também valoriza. Então, se você tiver dúvida, você escreve aqui para mim que eu mesma respondo. Clica no canal para se inscrever, para você receber mais conteúdos. E no sininho para você ser avisado quando tiver conteúdos novos. E dá um curtir para a plataforma aqui entender que você gosta de conteúdos como esse. Se tiver alguma dúvida, me inscreve. Um beijo para você e ótimas criações. Um beijo para você e ótimas criações.